A questão desse vídeo é basicamente a seguinte, muita gente ao falar sobre a política brasileira costuma dizer o seguinte bom é nos Estados Unidos, bom é na Europa, bom é na Alemanha, na Inglaterra, nos países europeus bom é no Oriente Médio, onde as leis funcionam, onde os corruptos são presos, onde os ladrões do dinheiro público efetivamente pagam por seus crimes mas poucos conhecem verdadeiramente como funciona a política, a administração dos estados e dos municípios e hoje nesse vídeo nós vamos tratar sobre essas questões, vamos iniciar pelos Estados Unidos, os Estados Unidos da América que funcionam como se fossem o farol do mundo ocidental, porque na verdade são os americanos que se apresentam como os mais ricos do mundo atualmente e logicamente a cultura deles termina por influenciar o resto do mundo e eu quero trazer aqui um pouco daquilo que nós conhecemos sobre os Estados Unidos e a forma como são administradas as cidades americanas, ok? Vamos ao vídeo Como funcionam as administrações municipais nos Estados Unidos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, peço que deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal Nos Estados Unidos, a política funciona de maneira bem diferente do Brasil Especialmente quando se fala de administração das cidades Os Estados Unidos possuem 50 estados independentes entre si que respondem pelos serviços básicos de saúde, de educação, de transportes Eles não têm o direito de se separar da federação Cada estado é dividido em condados que são pequenos estados dentro do estado Estes, por sua vez, se dividem em cidades ou vilas Existem basicamente as cidades maiores, que são chamadas de towns e as menores, que são chamadas de cities A forma de governo mais usada nas cidades americanas é o conselho municipal associado ao administrador da cidade Tive a oportunidade de entrevistar um prefeito americano em Teresina, algum tempo atrás Ele me disse que os conselhos são eleitos pelo povo, na forma direta São na prática os vereadores da cidade Logo depois de empoçados, eles se reúnem e elegem o presidente do conselho municipal que passa a exercer a função de prefeito Um detalhe, os vereadores ou conselheiros não podem se reunir separadamente Se dois deles forem vistos juntos, separados dos demais eles são submetidos a um processo de impeachment no qual terão direito de apresentar suas explicações e defesas A ideia é que se reunindo a partir de três, um fiscalizará o outro evitando assim o desvio da função Para exercer as funções de prefeito de fato, o conselheiro-presidente contrata um administrador público que passa a ser o administrador da cidade Com isso, o conselho eleito faz os decretos municipais e estabelece as políticas O administrador pago executa essas decisões Nesse caso, não existe mandato Ele permanece na função enquanto o conselho estiver de acordo com o seu desempenho São chamados de distritos, na Louisiana são chamados de paróquias Mas as atribuições administrativas são basicamente as mesmas com as subdivisões em cidades ou vilas Os Estados Unidos possuem 50 estados e cerca de 30 mil cidades A divisão é feita de modo a oferecer maior autonomia para cada um dos seus entes federados e seus condados e cities ou cities Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei Se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo Tony Rodrigues, Além da Notícia E ative as notificações para receber notificações E ative as notificações para receber notificações E ative as notificações